E eu já até tenho um vídeo de alinhamento aqui no YouTube, alinhamento feito na linha desse jeito aqui, só que tem um detalhe que eu não expliquei no vídeo passado, então vou explicar nesse aqui para ser o complemento do primeiro. Primeira coisa quando for alinhar o carro, primeiríssima, entrar aqui no carro, acertar o volante, o volante tem que estar certinho, se você não tiver certeza, você volta para lá e volta para cá e vê se o volante está no centro, se o volante não estiver no centro, centraliza o volante, depois você mexe nas rodas, para o carro não ficar virando mais para um lado do que para o outro, então conferiu, está no centro, virou o mesmo tempo para lá, virou o mesmo tempo para cá, está certo, se não tiver certo, a gente vai tirar o volante e acertar, então o volante reto, fecha aqui e a gente vem aqui, a linha está aqui esticada aqui e ela tem que passar no meio da roda, está vendo aqui ó, aqui está um pouquinho para baixo, mas tem que colocar no meio viu, e a distância que eu medi aqui ó, daqui até aqui, tem que ser exatamente igual a mesma ó, essa daqui, é só a base aqui, a roda traseira, porque a roda traseira não vira, então a base é ela, então vem aqui ó, mede aqui, olha lá onde deu lá ó, está vendo que a linha está passando lá do lado um e meio, aí eu venho aqui ó, olha lá, está vendo a linha passando do lado e meio de novo, então o que é importante, é essa distância, está igual a essa, nada tem a ver com a medida da roda dianteira, aqui na roda traseira aqui ó, do lado do passageiro, está vendo lá, dois e meio, dois e meio, aí eu venho para esse outro lado aqui ó, e olha lá ó, dois e meio também, ou seja, essa distância está igual a essa, beleza, até aqui está tudo certo, só que quando chega aqui na roda da frente, não vai ver o dois e meio, olha lá ó, deu dois ponto um, desse lado aqui, que vai medir aqui ó, que deu dois ponto um, desse outro lado aqui ó, eu já alinhei o carro né, se não tivesse igual, eu ia ter que mexer aqui ó, se não tivesse igual, eu ia ter que distorcer essa porca aqui, e girar esse aqui, para que lado, não sei te falar, você roda para um lado, você vê para o lado que vira, vira para o outro, vê para aquele lado que vira, porque se eu ficar te falando para a direita, para a esquerda, quando você mudar de lado, você vai confundir, então você vem aqui, distorce essa porca aqui, e esse eixo aqui vai girar, eu gosto de girar com alicate de pressão, quando é ruim de encaixar a chave aqui assim ó, igual aqui, tá, aí você gira ou para frente ou para trás, você vai descobrir se é para frente ou para trás, quando você estiver alinhando o carro, aí quando você mexer lá, você vai perceber que essa roda aqui vai mexer, ou para um lado ou para outro, aí você vai mexer de acordo com a sua necessidade, então esse vídeo vai mostrar o seguinte, a distância do eixo traseiro, não é igual a distância do eixo dianteiro, por isso que de lado dá uma medida e daqui dá outra, então o importante é a medida desse lado da roda, fica igual a esse lado da roda, não tem nada a ver com a distância da traseira lá, não é a mesma medida, lá dá um tamanho, aqui dá outro, porque o eixo do carro não tem a mesma dimensão, o dianteiro com o traseiro, no caso do Del Rey, o dianteiro é mais largo que o traseiro, então o importante é, aqui e aqui, de cada roda, tá, tem que ser igual aqui, igual aqui, no último vídeo que eu postei sobre esse assunto, me perguntaram demais isso e eu não tinha falado, né, no meu primeiro vídeo, que já está bem visualizado, então agora estou falando no segundo, né, isso que é o importante, então o nosso Del Rey está aqui, que está alinhadíssimo, né, uma perfeição, é isso aí, mas antes de fazer o alinhamento, é interessante conferir, né, a distância que essa roda está dessa daqui, você vai pegar uma trena, medida aqui, ó, até aqui, ó, vamos medir, se a roda está adiantada atrasada ou atrasada, eu pego a trena e coloco no meio da roda lá e venho aqui, ó, no meio da roda aqui, tá vendo aqui, ó, a roda está no ruminho do sete lados, 79, ó, ó, tá vendo lá que está no ruminho do 2,79, ó, o risquinho lá com a roda, ó, então o que é importante, o mesmo a distância que está esse lado aqui do passageiro, tem que estar o lado do motorista, faz isso primeiro antes de alinhar o carro, que se ele fizer depois da diferença, então primeiro faz isso, confere a distância da roda, ó, a distância dessa com aquela, se não tiver, você vai acertar, no caso do Del Rey, então o parafuso aqui, ó, ó lá, ó, isso aqui, você chega a roda para frente e para trás, ó, exatamente aí, ó, roda chega para frente e para trás, aí, aqui, você gira a roda para a direita e para a esquerda, né, e é isso, tem que estar igual os dois lados, porém, tem uma coisa que não tem como fazer, que é a cambagem no Del Rey, isso não existe em Del Rey, viu, cambagem é o que? É se a roda está aberta ou fechada assim, ó, isso é a cambagem, e em Del Rey não existe essa regulagem, viu, se o seu tiver errado, só um lanterneiro para te desentortar suas longarinas, ou para dentro ou para fora, tá? Existem as maneiras de fazer sem ser mexendo nas longarinas, que é mexendo lá na balança, né, mas aí, aí eu não vou falar nada sobre o sarsun não, porque o povo é doido, vai me apedrejar, mas se tiver cambagem errada no Del Rey, tem que mexer nas longarinas, ou abrindo ou fechando, né, solta aquela barra ali, ó, e aí tem que abrir ou fechar, mas isso é só o lanterneiro que vai te ajudar, né? Existe uma forma de você mexer aqui, ó, nesse parafuso aqui, ó, abrir lá no parafuso de um lado e fechar do outro, aí você pode movimentar, né, a balança para lá e para cá, né, é uma forma, mas não é a certa, a certa é desempenar as longarinas, não existe regulagem de cambagem, viu, tem regulagem para frente e para trás, tem regulagem para direita e para esquerda, mas cambagem não existe, né, e Del Rey, né, nos outros carros aí é outro assunto, mas tá aqui, ó, o nosso Del Rey, né, e é isso, então, ficou faltando falar isso, né, que a roda traseira é diferente da dianteira, por isso as medidas é diferente, é isso aí.